Tá louca? Arroz com feijão? Credo, o que foi? Não te falaram que isso aí é uma bomba de calorias, isso aí engorda que é uma beleza Ah, você tá brincando Vai ter que cortar Engorda, gente! E agora? Será que engorda mesmo arroz e feijão? Meninas, toda hora me vem essa dúvida, vocês perguntam lá no direct se a gente come arroz e feijão Aliás, como é com você, Lira, quando você posta lá que come arroz e feijão? Todo dia que eu posto, vem lá um comentário Lira, você come arroz branco, menina! Ficam indignada e ficam perguntando se engorda, porque fazem muito reterrorismo em cima disso, né? Eu como arroz e feijão umas quatro vezes por semana, e você? Eu como praticamente todo dia e em todas as refeições, almoço e janto É, então, e pra ajudar a esclarecer essa dúvida, eu vou mandar uma mensagem pra nossa nutricionista do programa, Lara Natácia Ela vai ajudar a gente a esclarecer essa dúvida Oi, Lara! Aqui é a Dani, tudo bom? Eu tô gravando um videozinho pras meninas, querendo saber se arroz e feijão engorda Você pode me ajudar, por favor, com a resposta? Eu quero saber se elas podem comer, se querem emagrecer e perder barriga E se realmente engorda, se realmente é vilão Porque tem esse terrorismo aí na internet, todo mundo falando que engorda Quero saber se é verdade, me ajuda! Um beijo! O arroz e feijão faz parte da cultura do brasileiro, né? Acho que todo mundo foi criado a base do arroz e feijão Como é que foi na sua casa, Lira? Ah, também! É realmente a base, como você disse Arroz e feijão e mais alguma coisa É, eu sempre comi arroz e feijão desde pequena Como até hoje, sempre me fez muito bem E aqui, ó, a Lara mandou um áudio Vamos ver o que ela vai falar sobre isso? Vamos ouvir Você pode falar que o arroz branco é um alimento que tem um índice glicêmico um pouco mais alto E que ele deve ser consumido, combinado, a um alimento que tenha proteínas ou fibras Para diminuir essa taxa de absorção do carboidrato do arroz Ah, entendi! Entendeu, Lira? Boa! Vamos lá, então vou explicar pra vocês o que a Lara falou É o seguinte, meninas O lance é que o problema é o índice glicêmico do arroz O arroz é um alimento que ele é refinado Então ele vira açúcar mais rápido no seu corpo E vai favorecer o acúmulo de gordura na sua barriga ou vai engordar Mas isso é se o arroz fosse consumido sozinho A Lara disse que a situação muda completamente quando você consome junto com feijão Como é que é, Lira? Conta pra ela É isso aí, quando você junta o arroz com uma proteína ou fibra Você diminui essa absorção desse carboidrato No caso, a proteína pode ser a proteína de origem vegetal Que é o feijão Então a junção do feijão, que é uma proteína de origem vegetal Mais o arroz unido É o efeito que a Lira contou aqui pra nós Então pode ser proteína vegetal Pode ser proteína animal Que aí eu vou deixar umas imagens aqui pra vocês verem as opções de proteína vegetal animal E a Lara falou também da questão das fibras, né? Sim, as fibras e as leguminosas, né? Que a gente tá muito acostumada a comer só o feijão Mas você tem outro tipo de leguminosas que também cumprem essa função Então, meninas, tudo é a questão de como você vai unir, montar A montagem do prato é muito importante Então fazem muito terrorismo em cima do arroz E como a gente falou no começo do vídeo Realmente, se você parar e fizer uma refeição só de arroz Vai virar açúcar muito rápido e você pode engordar sim Agora, arroz, feijão, vegetais, bastante fibras E uma proteína animal, caso você coma animal Ou a proteína vegetal só mesmo da leguminosa Já é uma combinação super completa E é isso que eu faço, você também Você come carneira, como que é? Ah, eu como super pouco proteína animal, né? Tô cada vez mais aderindo às proteínas vegetais Então, pra mim, se tiver só arroz e feijão Eu como só arroz e feijão É, e a gente super treina Eu nem tomo suplemento, você toma suplemento? Não, não, nada disso Não engorda comendo arroz e feijão Sabendo, então, montar, fazer essa composição O arroz e feijão está liberado e aprovado pela nossa nutricionista E até pela gente que faz isso há muitos anos Então, meninas, não tenham medo de comer arroz e feijão Apenas se atentem à montagem do prato E também às quantidades, tá? Tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Então, se você não sabe exatamente a quantidade que você deve comer A gente deixa tudo montadinho lá no nosso programa Você recebe um cardápio completo É só você baixar com o link aqui que tá na descrição desse vídeo E é legal dizer pra vocês que existem outras opções de arroz Também mais saudável do que o arroz branco Por exemplo, arroz vermelho, arroz negro Tem arroz integral, tem outro que você lembra? Sim, o cateto que é integral também Super gostoso Isso, eles têm mais fibras Então, por ter mais fibras, vai se tornar açúcar Numa velocidade menor no teu sangue Então, vai ser uma refeição mais saudável pra você que quer emagrecer Meninas, me conta aqui nos comentários Você come arroz e feijão? Você tinha medo de comer arroz e feijão? Achando que ia engordar se comesse? Quero saber aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou E também quero deixar um recado pra você A forma de você preparar o feijão vai determinar também se você vai ficar com a barriga estufadona ou não Porque em algumas pessoas o feijão não digere muito bem E o vídeo que você vai ver na semana que vem vai te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre o cozimento do feijão Quero muito que você assista e depois me conte se você gostou Um beijo pra vocês E agora dá licença que eu vou aqui devorar o meu prato de arroz e feijão sem culpa E ó, uma delícia gente Não deixa de comer arroz e feijão não Faz muito bem pra você, tá bom? Um beijo Come tudo aí, menina Um beijo